A Vitória vai tentar medicina no vestibular, mas nesse ano, depois da prova, ela tem uma preocupação a mais. Os erros na correção da prova do Enem, que já afetaram milhares de estudantes em todo o país. Ela acredita que a correção da prova dela também está errada. Bem complicado, né? Porque a gente, por eu ter feito mais acerto, eu esperava uma nota maior, o que deveria condizer, né? Só que o que eu tive foi uma surpresa desagradável. Para ela, a solução dada pelo governo federal, que disponibilizou um e-mail para reclamações, mas não adiou a data da inscrição do Sisu, foi insuficiente. Eu acho que isso é um descaso, uma falta de respeito com os alunos, que passam muito tempo estudando e se vêm com isso, sabe? Por isso, a mãe dela pensa em entrar na justiça para garantir os direitos da filha. A gente só quer o que é justo. Minha filha foi assim, estudou demais, sábado, domingo, feriado, sem cessar. Ela é uma menina super esforçada, tem condições de estar dentro de uma faculdade federal. Eu tenho certeza disso e eles não estão dando a mínima atenção para isso. Eu só quero justiça, eu quero a resposta do Inep, eu quero a correção da minha filha. Eu quero os pontos que ela tem direito, dela estar dentro de uma faculdade federal de medicina. Outro estudante que diz que teve a prova corrigida de forma errada é o Ivo. Ele também vai tentar medicina e está indignado com a situação. A gente fica muito indignado porque a gente percebe que houve uma melhora na prova, nas notas e no número de acertos, mas a gente não percebe isso vindo com o resultado até nós. Realmente muitas pessoas esperavam um resultado muito superior, principalmente com o desempenho superior que muitos alunos tiveram, mas infelizmente isso não está transparecendo na nota. Na verdade, o Ministério está falando que foi a melhor prova de todos os tempos, mas muito pelo contrário, as médias caíram e caíram muito. Outra suspeita é desta estudante que mora em Jerônimo Monteiro, no sul do estado. Ela acredita que a correção da prova dela também esteja errada. Você estudar ontem para uma prova e chegar na hora de receber o resultado, você ser tão lesado assim, é bem difícil. Esses três estudantes do Espírito Santo que mostramos na reportagem não são os únicos que reclamam da correção do Enem. Estudantes de pelo menos cinco estados brasileiros relataram problemas na correção do Enem. De acordo com o governo federal, cerca de 5.900 estudantes foram afetados pelo erro nas correções das provas. Mas o Ministério da Educação já recebeu mais de 170 mil queixas com o mesmo motivo. Por isso, a União Nacional dos Estudantes abriu uma representação no Ministério Público Federal solicitando uma auditoria nas provas do Enem. Diante de todos os problemas e estudantes que continuam relatando erros nas suas notas, mesmo depois das declarações do MEC, nós achamos que é preciso ter uma auditoria, porque não há segurança mais, nenhum estudante sabe se sua nota de fato está correta ou não. Para o presidente da UNE, o ministro da Educação, Abraão Weintraub, e o presidente do Inep, Alexandre Lopes, também precisam ser investigados. É preciso investigar se há alguma responsabilidade por parte dos gestores, do ministro, do presidente do Inep, e também abrimos um pedido de ação civil pública por danos morais aos estudantes. Afinal, o constrangimento causado é terrível e muitos estudantes estão desesperados nos procurando diante dessa situação. E então, vamos lá.